A frente ampla de Lula parece que está tendo a sua primeira baixa. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes, eu vou pedir para que você já deixe o seu like. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, acione o sininho das notificações para que você não perca mais nenhuma atualização do canal. Espero que você aí, então, possa inscrever-se no nosso canal para que a gente possa ampliar cada vez mais o leque das reflexões e ampliar a possibilidade do pensamento crítico em tempos tão obscuros. Mas eu vou falar sobre essa baixa somente depois da vinheta. A ampla de Lula está tendo a sua primeira baixa. E o pessoal está, então, rompendo com o Lula, antes mesmo do governo Lula começar, de fato. E os argumentos trazidos pelo pessoal são argumentos que nós aqui já falávamos. Portanto, nós sabíamos que Lula faz todo tipo de acordo político ou de conchavo para se manter pelo poder. Mas quando falávamos isto, nós tínhamos que estar ao lado de Lula porque criticar o Lula fortalecia o fascismo. Essa é a narrativa de partidos como o pessoal, por exemplo. O que acontece é que o pessoal foi conduzido a ser um pochadinho do PT graças ao seu Guilherme Boulos. E agora parte do pessoal está vendo a encalacrada que entrou. Porque, de fato, Lula não vai cumprir aquilo que lhe prometeu. E nem tem condições de fazer isto, seja condições políticas ou morais. A verdade é que dizer que Lula faz todo tipo de conchavo, mas quem não sabe disto? Quem não sabe que Lula tem uma política econômica que é parecida ou, se não, igual à de Bolsonaro, com cores um pouco diferentes, mas com os mesmos atores, com os mesmos apoiadores. O rentismo que apoiou a ascensão de Bolsonaro em 2018 apoiou a ascensão de Lula. O rentismo que patrocina a Rede Globo e esta que criticou tanto Bolsonaro aplaudiu e colocou Lula como o salvador da pátria. Lula que era, na novela da Lava Jato, do Jornal Nacional, a principal personagem todos os dias mostrada como o grande vilão do Brasil. Em alguns anos, rapidamente, se tornou a solução imediata para os problemas de um país como o nosso. Portanto, meus caros, nunca me causou espanto, porque Lula já tinha feito isso lá atrás, em 2002, quando, antes mesmo de assumir, publicou a tal carta ao povo brasileiro, que era, na verdade, uma carta aos banqueiros brasileiros. Portanto, a gente já sabia disso. Me parece que Plínio de Arruda Sampaio diria exatamente isso. Eu avisei. Porque Plínio dizia que era necessário romper com o PT. Que a esquerda precisava virar a página do PT. Chico de Oliveira dizia isso. Heloísa Helena dizia isso. E quando alguém fala isso, é porque a gente está seivando o antipetismo. Mas não é que a gente seiva o antipetismo. A gente simplesmente diz que precisamos exatamente dar a volta por cima e dizer que, muito bem, o PT teve sua contribuição? Teve. Lula tem sua participação histórica? Tem. Mas será que é suficiente para esta participação e esta importância alterar o status quo de uma sociedade desigual, de um país em que há tanta desigualdade? Será que é por um projeto, se é que tem algum projeto, mofado de 20 anos atrás, com promessas vazias, com promessas como cerveja e picanha, que nós vamos transformar o nosso país? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.